Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você acompanha o processo acelerado da criação de um monte de coringa Acho que são uns 16 desenhos no final das contas aqui A ideia era fazer vários rascunhos buscando variedade utilizando o personagem como tema O desafio nem era fazer bem feito ou idêntico a algum tipo de coringa que tem por aí Era só fazer vários e que estes fossem diferentes um do outro Muita gente comenta sobre a dificuldade de ser criativo Mas eu acho que é justamente tentando e falhando, fazer o que você tem mais problemas Que a melhora pode acontecer Você vai precisar da experiência, da mão na massa ali pra ver qual que é a resposta pro problema Essa proposta aqui de ter um tema que dá uma limitada nos assuntos E agora ter que produzir com o objetivo de fazer variedade Acho que é a proposta ideal de exercício pra você ganhar um pouquinho mais de abrangência no seu traço E nas formas que você tem aí disponíveis pra criar seus personagens E falando nisso, eu acabei reparando algo muito estranho e interessante sobre como ter mais velocidade Porque acho que esse é o maior impeditivo na hora que você quer fazer vários rascunhos diferentes É quando você demora demais em cada um deles e a tarefa acaba ficando impossível, né? O super maçante Aí pra você fazer cinco desenhos você demora quatro horas E aí não deu certo a proposta, quero fazer vários E eu vi que a linha fina naquele brush de rascunho, desenhar com linhas Não tava me ajudando a definir os volumes e formatos que eu queria Ou pelo menos não na velocidade que eu tava querendo Eu me via ali tendo que preencher, indo e voltando, né? Riscando, riscando, riscando Pra preencher uma massa de sombra Então no terceiro rascunho em diante eu comecei a usar um pincel muito mais grosso Pra ir trabalhando algumas manchas e ir blocando áreas inteiras ao invés só de fazer o contorno E isso foi bastante divertido pra mim Junto com a função de simetria que literalmente corta pela metade o tempo que eu gasto em cada rosto Ao invés de fazer dois olhos eu faço um só E conseguir fazer uma carinha dessas aí é algo meio chato e difícil Mas que eu consegui resolver em 10 ou 20 minutos, né? Entre 10 e 20 minutos cada uma dessas imagens aí E isso pra mim é muito rápido Eu tô achando esquisito E é lógico o efeito de combinar esses dois fatores aí Usar um brush muito maior e grosseiro E também ter que desenhar só metade do rosto E além disso eu não usei cores ou variação de matizes Eu só fui, peguei tudo ali nos valores mesmo Usando um pincel com o fol bem baixinho e a borracha pra ir apagando Eu quase que fiz uso 100% de um único tom de cor Eu fui só variando a pressão no pincel e apagando quando eu tinha feito demais Esse foi um processo muito diferente do que eu faço normalmente E eu acho que me faltava mais estudo de valores assim Um grayscale puro onde você consegue focar de novo nessa etapa Porém eu entendo que desenhar direto com massas e formas pode ser mais complicado e mais difícil Quando você tá no começo Então eu não sei exatamente se essa é uma proposta que eu posso oferecer pra todo mundo tentar agora Mas pra você que já tem mais familiaridade com o formato do rosto humano Com as proporções da face e tudo mais Eu acho que vai ser muito prazeroso pra você também tentar usar um brush mais grandão E só diminuir ele quando for realmente a hora de fazer alguns detalhezinhos Um elemento no olho, um pedacinho do nariz, uma coisinha dentro da orelha São esses cantinhos que você vai fazendo isso Mas eu achei muito realmente assim diferente Porque a questão é essa A linha, ela já é muito definida E tudo que você faz com ela tem aquele apelo de precisão O legal do brush bem grosseiro É que você esboça diretamente no começo de forma imprecisa E você vai aumentando a precisão com o tempo ali, com as pinceladas Eu achei isso legal Você tem uma escalada de precisão que vai aumentando de acordo com o tamanho do pincel que vai diminuindo Desenhar só com linhas é meio que exigir desde o começo a precisão máxima E desenhar pintando com essas manchas no começo não requer tanta precisão no início do processo Eu acho que isso é interessante E eu comento às vezes que desenhar em si teria que ser o elemento prazeroso A recompensa tá no fazer E eu acho que esse daqui é um dos processos de desenho mais recompensadores pra mim Esse negócio espelhado no meio é como se você estivesse fazendo mágica E a velocidade em que a coisa acaba acontecendo também é muito divertida Pra fazer uma comparação esdrúxula Eu vi recentemente um vídeo de um macaco que ganhou uma espécie de slime bem durinha assim pra ele brincar Parecia uma massinha e ele ficava espremendo, jogando no chão assim Porque era prazerosa demais a situação de manusear aquele material E talvez tenha aí uma explicação evolutiva desse prazer associado ao trabalho manual A manipular objetos e sentir a diferença na textura e nas coisas Eu não sei porque que isso acontece com a gente Mas é exatamente assim que eu me sinto O macaco jogando uma massinha no chão É pelo prazer de fazer um negócio Pra que serve o que vai acontecer? Eu não sei Mas só o ato prazeroso de fazer aquilo é muito legal De manipular algo no mundo tangível ali Igual na escultura mesmo Essa sensação no meu cérebro É como se fosse muito análoga mesmo É como se eu estivesse fazendo a mesma coisa só que de um outro jeito É curioso pra mim como que o feedback visual Da estrutura sendo modificada pelo brush Já age como um substituto pra sensação tátil daquela superfície Hoje eu sinto que eu consigo às vezes durante o processo ali encontrar o que parece uma sinestesiazinha ali E normalmente sinestesia é aquela situação quando você tem associado a uma sensação outra De uma outra natureza né Tipo atribuir cores a números ou cheiros a letras Sei lá Aquela mistureba de sensações E no caso do desenho e da pintura Elas não são tão diferentes Você ainda tá tratando de códigos pra falar sobre a mesma coisa A pintura é um código pra uma estrutura com topologia real né Então é uma associação muito mais sensata Mas eu posso jurar pra você Se eu pudesse fazer um negócio no meu cérebro aqui Um MRI aqui Eu ia conseguir ver se partes da minha sensação tátil Estão sendo ativadas quando eu desenho Porque a impressão que eu tenho é essa Então talvez tenha ali um processo de tradução Talvez uma coisa parecida com o idioma Porque se os desenhos e as formas e as transições de luz e sombra São códigos que nos informam Formatos e volumes de objetos 3D no mundo real Então é um idioma Tem uma linguagem acontecendo aqui E o que eu imagino às vezes É que algo acontece tipo quando você tá aprendendo inglês E aí você tem que traduzir tudo o tempo todo Aí você tem que pensar no formato que você queria Aí você faz ele no papel Eu acho que tem em algum momento Um nível onde você começa a pular etapas Então ao invés de pensar em traduzir todas as formas Você já ganha uma fluidez naquele processo Talvez, talvez isso exista Algo assim acontece com videogames também né Ou toda situação que você tem uma interação com o mundo E aquilo te dá algum tipo de feedback De resposta E você vai interagindo em tempo real com as coisas né Tanto que eu tenho certeza que o VR Vai ser uma revolução muito grande Na forma como a gente faz arte no futuro Eu não sei quando isso vai acontecer Mas a interatividade extra que o VR traz É justamente o que todo artista busca de alguma forma Quando tá interagindo no digital Que é o que o tradicional sempre teve né Essa interação 100% real do mundo tátil E eu acho que o VR vai ser pro mundo do digital O mais próximo disso Vai ser muito louco Mas até aqui eu só tô falando da maravilha Que é fazer arte Das sensações prazerosas Prazerosas do não sei o que E curiosamente né Algo que tem também no filme do Coringa E se conecta com a arte É como que a gente lida com os nossos sentimentos Quando o que acontece na realidade É algo frustrante E não tão prazeroso e maravilhoso Quanto eu tô falando aqui neste momento E eu não havia parado pra pensar né Pra conectar esses pontos De que uma das principais sensações Que constroem uma vontade de violência Que é a raiva né E até aí tudo bem Mas que a raiva é uma resposta a uma frustração né Ou a sensação de injustiça Ou quando a realidade não tá alinhada com o seu desejo Eu nunca tinha parado pra pensar nisso Na frustração como sendo a fonte pra raiva Ou talvez a fonte mais importante pra ela né Eu não sei se isso é verdade Mas a princípio o filme do Coringa me fez pensar Sobre isso de alguma forma Você sabe disso porque quando você perde Pra aquele chefão no videogame Tentando fazer o que era pra dar certo Mas não dá certo Você fica triste E essa frustração leva você a ficar nervoso E dependendo de quantas vezes você tenta Até furioso né E eu acho interessante Como essa raiva não tem necessariamente um alvo Porque você não tem como bater no jogo né Então Pra ganhar dele você vai ter que ser melhor No máximo você é o responsável pela própria falha E ainda assim você também não vai se dar um soco Então a raiva ela existe como uma reação natural Da nossa incompetência pra lidar ali com o desafio É como se fosse uma criança mimada Ficando chateada porque não pode ter o que quer né É um descontrole da relação com o mundo que é frustrante Eu acho isso interessante porque tem vários momentos clássicos na internet De gente quebrando teclado, socando tela, batendo em coisa Atirando objetos né Essa expressão máxima da frustração interna Que é quebrar coisas né Ou se machucar sem querer também Atingindo objetos um tanto quanto rígidos Muito mais rígidos do que a sua mão E isso só leva a prejuízo pra pessoa que ficou nervosa no final das contas né E eu acho que a maior parte do começo do filme do Coringa São justamente essas situações de injustiça Que vão construindo uma frustração gigantesca no personagem né Aquele efeito de mola né Onde ele tá sendo comprimido, comprimido, comprimido Até ele estourar E em outra cena mostra ele né Chutando o lixo ali atrás da casa dele Ele foi levar o lixo e acabou descontando no negócio Ele até escorrega no chão ali Lamentavelmente né E eu acho que tem uma certa pureza nessa raiva No sentido que ela me lembra a criança mimada né É uma raiva digamos assim inocente Justamente por ela não ter alvo específico Ela só existe como resposta emocional A uma situação no mundo que não bate com o desejado E eu acho que o problema do Coringa nesse filme É o que ele decide fazer com essa raiva dele né Porque é justamente quando ele mira essas sensações em outras pessoas Que às vezes nem são tão culpáveis assim Que faz com que o Coringa seja mais ou menos razoável né Porque ele não tá matando por matar E ele mata quando identifica naquela pessoa Como um elemento culpada pelo problema Que gera a frustração dele E dessa forma ele é muito parecido com o Batman Não é mesmo? Tanto que a cena final do filme Que você já tá cansado de saber o que acontece Parece ser mais o resultado dele entrando novamente Em um estado mental de raiva e frustração Que ele faz um passo lógico Pra conectar alguém que talvez Previamente ele nem teria considerado como uma pessoa má O desprezível Mas a raiva faz ele dar esse pulo lógico ali E conectar essas duas coisas E aí aquela pessoa vira alvo da frustração dele Talvez seja só uma consequência das exigências aí da vida adulta Mas eu me vi muitas vezes nesses últimos dois anos Raivoso né E poder perceber que isso tinha a ver com a frustração minha Que a minha expectativa não tava batendo com a realidade É esclarecedor Faz você tentar procurar um pouquinho mais a fonte disso Entender de onde vem E aí fica tudo muito mais fácil de lidar E muito da raiva e da frustração que as pessoas sentem com o desenho Também vem inspirada de algo assim De uma percepção que não tá dando certo E aí eu acho que a gente precisa mudar a forma como a gente pensa Ter que trocar um pouquinho nossos paradigmas Porque chega uma hora que você acaba tendo que se reinventar Os modelos antigos de pensamento que você usou pra fazer as coisas antes Já não são eficientes pra lidar com uma realidade nova E eu acho que às vezes a gente acaba acreditando que os sentimentos São coisas que acontecem que a gente não tem controle Mas eles tem raízes, tem origens e tem motivos né E talvez se entender seja o passo mais importante Pra continuar ajustando essas diretrizes que governam o seu caminhar Eu fico imaginando se o Coringa desse filme Se tivesse tido a oportunidade de se perceber De olhar pra como ele tava pensando Ao invés de só sentir o que ele sentia Ao invés de só continuar no fluxo das sensações Se ele pudesse externalizar e ver de fora sobre outra perspectiva Apesar de todas as doenças mentais que ele tava sofrendo ali nesse filme Se ele tivesse tido isso, será que teria como ele ter ido pra outro caminho? Porque essa aqui é a tristeza desse filme do Coringa A chateação aqui, a tragédia né É justamente essa ideia de que parece que em vários pontos Talvez tivesse tido uma outra chance Uma outra oportunidade pra ele ir pra um outro lugar Mas devido a várias situações internas, externas e políticas Ele não teve nem a oportunidade pra isso E isso tem a ver com desenho Na medida em que você talvez tenha essa oportunidade De parar pra conseguir analisar de uma forma mais externa A frustração envolvida no seu trabalho artístico Então isso é importante pra você tomar um passo de reflexão E tentar encontrar a origem das suas sensações Sejam elas de prazer ou sejam elas de frustração Eu reparei que tem alguns vídeos no canal Que a gente tem esse foco um pouquinho mais motivacional Ou reflexivo nesse momento Então eu decidi montar uma playlist reunindo os textos que eu fiz Que mais falam sobre essa parte do nosso emocional Da nossa relação com a arte Eu espero que isso te ajude de alguma forma também Porque eu vou deixar o link aqui na descrição Pra você acessar esses vídeos Porque eu também preciso de uma refrescagem aí De ver de novo alguns desses conteúdos Porque muitas das mensagens que eu mesmo passo Eu preciso delas também O problema é que no final das contas Tudo que eu digo é uma série de informações Que vem num texto que tá associado a um desenho Que eu tô desenhando Mas eu fico pensando que construir histórias E usar personagens como exemplo É a forma mais clara pra você transmitir Uma ideia de verdade Então eu tô pensando que eu adoraria transformar Um pouco dessas essências desses vídeos aqui Em algo mais narrativo Eu tô tramando umas coisas por aqui E eu espero que elas sejam interessantes no futuro Eu ainda tô estudando e aprendendo Pra ver como é que isso vai ser lá pra frente Mas o mundo da narrativa me aguarda, viu? Transformar o desenho a serviço de uma mensagem mais complexa E uma experiência mais imersiva Mas enquanto isso Temos vários corengotes desenhados aqui Vamos ver como que os melhores ficaram E esses são os nossos coringas desenhados Afim de praticar e exercitar o cérebro desenhístico Experimentar as sensações táteis De construir formatos em sombras e luzes e volumes E eu espero que você tenha gostado do papo do vídeo A gente se vê no próximo Muito obrigado Valeu e... Falou! Falou! Falou!